ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Casal é preso por roubar botos para vender na internet. O celionatário também acaba preso por vender terrenos que não eram dele em sites de compra e venda. O professor é encontrado morto dentro de um carro no Mauazinho, zona leste de Manaus. Bebê com dois dias de vida é encontrado próximo a uma lixeira no Aleixo, zona centro-sul da capital. Bandidos levam 30 mil reais de agência bancária que fica dentro da sede da SMTU. Os seis assaltantes entraram vestidos de mototaxistas. Quatro ficaram aqui na área da agência bancária e outros dois subiram para a central de atendimento. E ainda, suspeita de fraude suspende inscrições para seguro-desemprego nos CINES da Prefeitura. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um casal foi preso na madrugada de hoje por roubar motocicletas. Depois de adulterar as motos, elas eram vendidas na internet a preços abaixo do mercado. Uma vítima denunciou o esquema. Este mototaxista foi uma das vítimas. Com medo, prefere não mostrar o rosto. Durante uma corrida, ele foi assaltado e teve a moto levada. No meio do caminho, ele sacou a arma e botou no meu pescoço. Mandou parar. Pegou, disparou um tiro para cima de mim, eu peguei e me joguei na rebanceira lá perto do campo. Ele me montou na moto e foi embora com a minha moto. O veículo foi adulterado e divulgado em um site de compra e venda pela internet. Atraído pelo preço baixo, este outro homem decidiu comprar. Cinco dias depois, a vistoria foi aprovada pela empresa terceirizada do Denatran. Só na hora da transferência, a vítima soube que a moto era roubada. Pagou quanto pela moto? 5,800, mais 400 de advogado, mais 70 da vistoria. A polícia foi avisada sobre o caso e conseguiu identificar os suspeitos. A vítima entrou em contato por telefone com os criminosos e fingiu estar interessada em comprar mais uma motocicleta. O encontro foi neste posto de gasolina. Depois de algumas horas, por volta das duas da manhã, a dupla foi presa pela polícia, quando tentava fazer mais uma negociação e enganar mais uma vítima. Esse cidadão continuava anunciando outras motocicletas à venda, com a mesma situação, motocicleta clonada. A gente realizou a abordagem e ao constatar, a motocicleta tinha documento, o documento batia com a placa do veículo. No entanto, a perspicácia ali fez com que a gente olhasse o número do chassi e a marcação diferia um pouco do padrão. Na delegacia, Samuel Ferreira Soares, filho de 18 anos, preso em flagrante, contou como agia. A motocicleta tinha, eu pegava válvula de motocicleta, lixava em coisa de material de construção por aí, aí pegava, apagava o número com lixa, com a primeira ladeira e fazia o número de volta. Giovanna Ketlin da Silva Parente, de 18 anos, também foi presa. Segundo a polícia, ela ajudava na negociação. E um suspeito de estelionato acabou preso depois de ser reconhecido por uma das vítimas. Ele também vendia na internet terrenos que não eram dele. Cleibe Seixas, de Lima, de 26 anos, tirava fotos dos terrenos e oferecia em classificados com a promessa de bom negócio na internet. Esta mulher, que não quis mostrar o rosto, conta que comprou um terreno dele por 11 mil reais. Eu mexendo sem querer, achei o mesmo endereço e a mesma casa. Aí peguei o número dele e entrei em contato. Aí perguntei dele, ele falou que era do pai dele, o pai dele doou para ele, mas ele tinha um documento. Segundo a polícia, 11 boletins de ocorrência foram registrados sobre o caso. Uma das vítimas reconheceu o estelionatário em uma rua aqui do bairro de Santa Etelvina e chamou a polícia. Ele vendia esse terreno por um valor normalmente de 20 a 30 mil reais, tendo como clientela dele, principal, pessoas carentes, aquelas pessoas que tem parcos, recursos, que juntam seu dinheirinho para comprar um terreno, tem a casa própria. E ele direcionava o princípio de pessoa. A polícia investiga o envolvimento de outras pessoas no crime. Ele foi encaminhado à cadeia pública do centro e vai responder por estelionato e crime qualificado. E um professor que estava desaparecido havia quatro dias foi encontrado morto dentro de um carro no Mauazinho, zona leste da capital. O corpo foi encontrado na manhã de hoje dentro deste carro no Mauazinho. Segundo moradores, o veículo estava abandonado desde sábado. Por causa do mau cheiro, eles chamaram os policiais. De manhã, o rapaz estava querendo entrelar a carreta dele e viu que o carro estava atrás e não dava para entrelar a carreta. Então ele saiu perguntando de quem era o carro e ninguém sabia. Aí foi lá, eles tentaram abrir o carro lá e viram que o carro estava morto lá dentro. Segundo a polícia, o corpo é do professor Vladimir Uchoa, de 34 anos, que estava desaparecido havia quatro dias. Para os peritos, o professor pode ter sido estrangulado com a capa do banco do carro, que estava enrolada no pescoço dele e depois disso foi coberto com um lençol. A polícia já ouviu os familiares e investiga o caso. Depois do intervalo, estudantes deixam o cadastro da meia passagem para os últimos dias. E ainda, a suspeita de fraude no seguro-desemprego suspende atendimento nos cines da prefeitura. Até em instantes.